Neste momento, salva o bom de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Quantos nesta noite vêm para adorar a Deus? Aleluia! Se você veio, meus irmãos, para adorar a Deus, a tua bênção é garantida, é certa, porque o Senhor nesta noite, meus amados, está aqui para ser adorado. Glória ao nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, irmãos, que se encontra no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 5, a seguir. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5, aleluia! Versículo 1, a seguir. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! São João, capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa do judeu. Ora, existia em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tinha cinco pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico. Esperando o movimento das águas, o anjo descia em certo tempo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia trinta e oito anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. Diz-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te e toma a tua esteira e anda. E imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado. É sábado. E a lei não permite que carreguem a tua esteira. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era Jesus. Não sabia quem era. Pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus entrou no templo e disse, olha, agora estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisas pior. O homem partiu e anunciou ao judeu que Jesus era quem o tinha curado. Glória a Deus. Esta noite, meus amados irmãos, Jesus está passando aqui e está dando uma olhadinha. Você quem sabe faz tempo que você está dizendo, olha, Jesus não se importa para mim. Eu estou com esta situação. A necessidade minha é crítica. Eu não tenho como resolver. Mas esta noite, Jesus está visitando a tua vida. E ele vai tirar a vitória, porque a vitória seca nesta noite. Aleluia. Glória a Deus seja o Mário de Jesus. Oramos ao Senhor, querido e amado Deus, poderoso Pai Celestial. Aqui está o Senhor diante de lontar essas crianças, ó Pai. E que precisam da tua bênção, da tua graça, Senhor. Precisam da proteção divina. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, faça o sangue pra se ouça sobre a vida de cada criança dessa. Sando indefeso. Mas que precisam da proteção dos céus sobre a vida deles. Pai, querido, amençoa cada um, Senhor. Pai, aí está a igreja diante de ti na tua presença. Deixando os seus lares para vir nesta noite no templo para te adorar, Senhor. E expor as suas necessidades, Senhor, até os férios. E tu que solda seus corações. E sabe toda necessidade nesta noite, ó Pai. Tu estás soldando, Senhor, e sabe até aquele coração. Em que está triste nesta noite. Aquela alma que está batida, Senhor. Mas tu é Deus poderoso pra nesta noite. Entrar com providência, Pai querido. Arrancando toda a tristeza nesse coração. Esta cústia que está na alma. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai dar a tua bênção, Senhor, porque tu és o abençoador. Tu és aquele, Senhor, que promete e cumpre. E, Senhor, Pai, que tu tens prometido o grande bênção sobre este lugar. Sobre a vida de cada um, Senhor. Aqui de entrar neste lugar nesta noite. Abençoa teu, Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, repreendemos, Senhor, o espírito do desânimo. Em que tem prago, meu filho, de muitas pessoas, Pai. E o desânimo tem enfraquecido muito nos teus filhos. Mas nesta noite, caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Nós depreendemos todo o poder do mal. Em nome de Jesus, nesta noite. Começa a receber a vitória. Começa a receber a tua bênção. Toma a posse da vitória. Em nome de Jesus. Porque somos vitoriosos nesta noite. Deus, Pai, Deus, Senhor, abençoa. A direção desta reunião, os teus filhos, as tuas mãos, oh Pai. Pai, que em nome de Jesus, cada um. Pai, usa poderosamente e fala conosco. Através do teu espírito. Através do louvor. Através da mensagem. Em que nesta noite, Senhor, ainda mais cheia pregada. Usa os vasos nas tuas mãos. Para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós te louvamos, oh Pai. E te agradecer por tudo. Em nome de Jesus.